O grupo formado por médicos e médicas de diferentes associações da categoria foi ao Conselho Regional de Medicina fazer a entrega da carta-documento à presidência do CREMEC. A carta cobra um posicionamento público, fiscalização e apuração de responsabilidade sobre o kit Covid. Os médicos que subscrevem o documento denunciam a distribuição maciça do kit Covid. A carta destaca que a sociedade brasileira como um todo e a categoria médica vem acompanhando estarecidas o conjunto crescente de denúncias de práticas anticientíficas e antiéticas envolvendo pacientes com Covid-19. Segundo o documento, as práticas ocorreram no Ceará e com a cumplicidade do Conselho Federal de Medicina. Preocupações acerca da postura de entidades médicas, mas principalmente do Conselho Federal diante dessa grave epidemia que atingiu o nosso povo de maneira muito perversa. por uma profunda irresponsabilidade de autoridade do Governo Federal e do Ministério da Saúde. E o pior, com o beneplaço, com a tolerância, com inclusive a parceria do Conselho Federal através do seu presidente e da sua diretoria. E não encontrando resistência e até aceitação dos conselhos regionais. Obrigado. Obrigado.